E aí trabalhei numa floricultura, tem um caso legal, em frente ao velório, fiquei mais de um ano lá. Aí o meu horário era, acho que das duas às oito da noite. Aí tinha, do lado do cemitério aqui em Bragança, era o presídio, o cemitério e o velório. Ah, tranquilo. Sozinhão. Cara, um cagaço, cara. Tem várias histórias, vou contar pra você. 15 anos, eu ia trabalhar de bicicleta. Minha rotina era chegar, ter que molhar todas as samambaias, sabe? Tinha uma rotina. Ah, tinha. Molhar as samambaias, tal. E aí eu já fazia buquê de flores, ramalhete. É mesmo? E até as coroas dos defuntos faziam as coroas, cara. Bonitão, tá? Fazia umas coroas bonitas, cara. Aí tem dois casos legais dessa época, assim. Um caso, foi muito engraçado. A gente foi... Os milionários, os ricos, pagavam pra gente enfeitar o túmulo pra finados, né? E aí a gente, por exemplo, finados é dia 2 de novembro, dia 1 a gente ficava enfeitando o túmulo. Eu e a dona da floricultura. Aí eu lembro que ela mandou subir no túmulo. Eu lembro dessa história de terrorista. Se a Jussara estiver ouvindo, ela vai curtir muito. Eu com o baldinho espetando umas folhagens lá no túmulo. Cara, a pedra deslizou. Imagina se essa mesa é o túmulo. Eu em cima da pedra aqui, espetando os vasos aqui. A pedra fez... Cara do céu. A pedra deu uma deslizada com barulho, cacete a quatro. Eu virei o balde pra cima, alicate, flor. Virei pra um lado do cemitério. A Jussara virou pro outro lado. Só sei que a gente se encontrou pálido. O que aconteceu aqui? Eu falei, não sei. Desenho do Scooby-Doo, né? Tipo, isso era sete horas da noite já. Caramba. Não, mas de jeito que você falou... Um cagaço. Sabe que eu achei que... Pum caiu, né? Imagina. Sei lá. Caraca. Isso foi uma. E a segunda, cara, eu sempre fui cagão pra morto. Pra cacete, né, cara? Eu tenho medo de vivo, mas de morto. Então nem se fala. Nossa Senhora. Pra cacete. E aí eu entrei num velório pra pôr a coroa assim. Isso era umas nove da noite já. Na hora que eu coloco a coroa de flor do lado, assim, do caixão, eu tô saindo assim. A mulher gruda na minha mão, assim. Aí você já dá um pulo, né? Era uma coroa. Era uma coroa. Aí a mulher grudou na minha mão chorando e falou assim. Filho, eu falei o quê? Meu pai, minha mãe, enfim, tal. A funerária esqueceu de pôr uma florzinha na mão dele. Você pode pegar uma florzinha lá e vir aqui pôr na mão do meu pai? Ou da minha mãe? Eu falei, posso. E saí. Na hora que eu cheguei na floricultura, pálido, a dona floricultura virou pra mim e falou assim. O que aconteceu, Edu? Falei, então, a filha do cara que morreu pediu pra pegar uma florzinha e tirar o véuzinho lá e encaixar na mão do senhor. E ela falou, tudo bem. Eu falei, então, mas eu não vou fazer isso não. Ela falou, vai, sim. Caraca. É o nome da minha floricultura que tá no jogo. Você vai, sim? Falei, não, não vou, não. Não vou pôr a mão no morto, não. Ela falou, você vai lá, você vai resolver isso? Cara, ela me deu um massinho de flor, assim, com os mosquitinhos e tal. E eu lembro que eu... De atravessar da... Os mosquitinhos são aquelas florzinhas brancas. Mosquitinho tá podreciso, né? Sei lá. Atravessando a rua da porta da floricultura pro velório, cara. Eu fui pensando, meu Deus, o que eu faço? Sobe aquela linha amarela de desenho. Ah, sério. As costas, assim. Pensando. Na hora que eu cheguei, cara, eu dei de cara com essa mulher saindo do velório. Ainda bem que ela já existia. Já existia. Você volta, ela não existe. Ela não existe. Imagina, cara. Caraca, eu tinha pensado nisso. Cara, mas eu dei de frente com ela, assim, na porta do velório. Falei, ó, tá aqui. Você não pode, eu falei, não posso, que eu tenho que fechar a floricultura. Daí na mão dela, e virei um cisco e corrica. Aí ela fez assim. E deitou. Obrigado. Obrigado. Ai, que filha da puta. Obrigado. 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 Obrigado.